Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Paixão na Fotografia, eu me chamo Fran Camargo. No episódio de hoje nós vamos tratar de cores dentro do Lightroom, ok? Eu tenho duas fotos aqui que eu selecionei do Parque Arches em Mojave, nos Estados Unidos, que eu estive lá em 2016, para poder a gente mexer com as cores dentro do Lightroom. Primeiro eu vou dar um tratamento básico aqui na imagem, né? Eu vou aqui recuperar outras luzes, melhorar as sombras, branco, aperto alto aqui, vou no branco aqui até achar alguma coisa de branco, aperto alto e vou no preto aqui até achar um pouquinho de preto aqui, ok? Cor, beleza. Então aqui está o tratamento básico, né? Vamos dar também aqui detalhe, né? Melhorar os detalhes em Sharp aqui, o amonto aqui vou dar 95, vou dar 1.2 aqui, detalhe vou deixar 5 e agora eu vou apertar no Alt e vou clicar no Mask aqui para você fazer uma máscara e assim fazendo essa máscara você consegue tirar o ruído de áreas que não interessa aí, que no caso seria o céu, onde está preto na imagem aí o céu, as sombras das pedras, então essa área não vai ser afetada com o Sharp da imagem aí, a nitidez, tá certo? E com isso não vai gerar ruído, ok? Muito bem, vamos fazer uma correção agora em lentes aqui, correção básica, onde eu tiro aberração cromática e onde eu faço uma correção do profile da minha câmera, da minha lente, então a minha lente usada aqui é a 24-70, né? Melhor, a 70-200, né? E a Adobe já prepara uma correção automática, para a hora que você clica aqui, ó, ela faz uma correçãozinha rápida, tá? Então é importante vocês sempre que estiverem abrindo imagens no Lightroom, ou mesmo no Adobe Camera Raw, que vocês habilite a aberração cromática, que é aquela corzinha que fica em volta das bordas aqui, né? Que fica a cor de rosa, fica verde, fica azulado, enfim. Então isso ajuda, tá? Feito isso, agora eu vou tratar realmente de mexer com as cores da minha imagem. Eu vou aqui em Split Tone, aqui, cliquei aqui, eu tenho aqui em cima altas luzes e embaixo eu tenho Shadow, tá? E no meio eu tenho Balance, né? Então o que significa isso? Que eu posso mexer com o tom de imagem para as minhas altas luzes e com o tom de imagem para as minhas sombras. Então eu vou aumentar aqui a saturação das altas luzes, e vocês estão vendo aqui que conforme eu vou mexendo aqui a ferramenta para a direita aqui, vai mudando o tom da imagem, né? Então eu posso escolher aqui, dentre os tons que eu tenho aqui, o qual que eu acho mais interessante para a minha imagem. Eu vou ficar com essa, aqui, mais ou menos no finalzinho aqui, né? Posso aumentar a cor de novo aqui, tá? Bom, agora eu vou para a sombra. Então essas áreas das sombras, que tom que eu posso dar para essas áreas das sombras? Então eu vou aumentar aqui a saturação da sombra, tá? E agora eu vou movimentar como eu fiz com a parte das altas luzes lá. Então eu venho, 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 ó lá. Estou indo mais para o lado azul, né? Normalmente as sombras são mais ligadas à parte azul mesmo. Então eu vou deixar aqui no azul aqui, fiquei satisfeito. E agora eu posso fazer um balanço. O que eu vou usar de mais de cor? Está 50% a 50%. Significa que 50% está as cores para a sombra e 50% está predominando as sombras de altas luzes. Se eu fizer assim, olha aí, as altas luzes vão ser privilegiadas. Se eu fizer ao contrário, privilegia as sombras, né? Então no meio, é meio a meio, né? Mais para o lado esquerdo é mais sombra, né? Então fica mais o tom azulado na imagem e mais para a direita fica um tom mais quente, que seria a cor que eu usei aqui na minha paleta de altas luzes aqui, tá? Então essa é uma possibilidade muito bacana de vocês ajustarem a imagem aí de vocês em altas luzes e sombras de uma forma que fique bem bacana aí para vocês poderem finalizar a imagem de vocês, tá ok? Eu posso ainda, vou aqui em Hue Saturation aqui, aqui em Hue, eu posso, por exemplo, pegar o que tiver mais amarelo, eu posso colocar um pouquinho mais vermelho, não é o caso, eu não quero, tá? Aqui também embaixo eu posso deixar um pouquinho mais laranja, então vocês podem ver que as rochas ficaram um pouquinho mais laranja, né? Olha aí, tá? Eu posso escurecer a luminosidade da cor laranja, então eu vou pegar a cor laranja aqui e dou uma escurecida nela, olha como que ela fica ainda mais destacada na imagem, tá certo? Eu vou pegar o vermelho aqui, vou aumentar um pouco a intensidade aqui da luz, né? E o azul, por exemplo, eu posso deixar mais escuro, e posso deixar mais claro, tá? Então no caso, se eu deixar muito claro, não vai dar para ver a lua que está aqui, né? Então eu vou deixar normal aqui, mas eu fiz isso mais para vocês verem, tá? Bom, basicamente, essa foto aqui está terminada em termos de cor, né? E vocês viram que foi feita uma mudança bem interessante nas cores através do Split Tone aqui, que vocês podem usar e também do Hue Saturation aqui, que eu acabei de usar agora, tá bom? Vamos para outra imagem? Vamos lá para outra imagem. Então eu tenho aqui agora essa imagem que tem essa árvore caída aqui, e cheia de galho seco aqui, com uma formação rochosa ao fundo, e as nuvens também ao fundo, estava meio carregada as nuvens. Essa foto está privilegiando mais as sombras, né? Do que as altas luzes, e com isso as altas luzes ficaram um pouquinho estouradas. Então nós vamos aqui em básico, vamos fazer o tratamento básico, recuperar as altas luzes, olha o que aconteceu lá. recuperou quase totalmente as informações do céu, tá? Shadow, então agora apareceu aqui os galhos, porque realmente eu consegui recuperar detalhes das minhas sombras. Vou dar o branco, eu clico em Alt, clico aqui no branco, e vou para a direita, até encontrar um pouquinho de branco. Quando começou a aparecer o branco lá, eu paro, tá? Senão fica estourado aqui as altas luzes. Eu vou agora apertar o Alt e vou no preto, para o lado contrário, né? E a hora que começar a aparecer o preto aqui, que nem aconteceu aí, já está aparecendo um pouquinho de preto, eu paro. Então o balanço foi bacana aqui do branco, preto, recuperação de sombra, recuperação de altas luzes, tá certo? Vamos a mexer com as cores agora. Bom, agora então eu vou tratar de dar uns detalhes aqui nos galhos aqui, que estão meio escondidos aqui com o fundo, tá? Vou tentar destacar esses galhos. Então eu vou pegar aqui em cima o meu pincel de ajuste, né? O meu pincelzinho, né? Vou colocar mais exposição, melhorar a recuperação das sombras, né? Aqui embaixo eu tenho o tamanho do pincel, tá? Aqui no meio eu tenho esse segundo círculo do lado de fora, que faz a transição entre o que eu aplicar para a parte de fora, que pode ser mais suave, né? Pode ser uma área maior, pode ser uma área menor, né? E aqui embaixo eu tenho o flow, que é quanto que eu vou apertar na hora de pintar, tá? Então no caso, se você colocar um flow baixo, ele não vai ter muita força na hora que você pintar, você vai ter que pintar várias vezes. Se você colocar um flow forte, né? No caso aqui eu coloquei um flow bem forte, olha o que aconteceu. Ficou completamente branco. Vou dar Ctrl Z aqui para voltar. Voltou. Então o flow tem que ser menos, né? Vou colocar aqui 40%, tá? Então agora eu vou escolher as áreas que eu vou colocar aqui, ó. Então eu estou clicando nessas áreas que estão embaixo aqui, que estão mais com sombra, não exatamente nos galhos, que é para destacar os galhos depois. Então eu clicando aqui, eu vou dar luz e os galhos vão aparecer. É isso que é a ideia. Então vamos lá. Agora eu posso ajustar aqui, ó. Olha como os galhos apareceram, tá? Em compensação, estourou alguns galhos que eu posso dar altas luzes aqui, recuperou um pouquinho. Posso dar preto aqui, que dá um contraste bacana. Posso dar branco. E vou dar contraste aqui para ficar legal. Muito bem. Feito o ajuste nos meus galhos, agora eu vou realmente tratar de mexer com as cores. Eu vou dar tone aqui, ok? Voltou para a minha edição básica, eu vou fechar. Então eu venho aqui em correção de lente de novo, clico aqui, clico aqui, que eu já falei sobre isso, né? Que no caso é a aberração cromática e o profile da lente. Eu venho aqui em split tone e aí a gente vai dar o tom que a gente quer da imagem para as altas luzes e o tom que a gente vai dar para as sombras, tá certo? Então vamos lá. Então aqui eu vou dar primeiro saturação. Olha o que aconteceu. O tom que está aqui é esse meio lilás aqui, meio magenta e tal. Então eu vou vir para cá, olha lá, eu vou mexendo e vou tentar escolher um tom de altas luzes que me agrade, né? Eu coloquei aqui frio, normalmente as altas luzes são amarela, vermelha, magenta. Eu coloquei aqui o azul, meio frio, mas ele destacou o meu galho aqui em relação ao fundo. Porque se eu colocar uma cor que tem predominância laranja, amarelo, os galhos vão misturar e fica mais difícil para as pessoas entenderem o que está acontecendo aqui na imagem. Bom, agora eu vou na sombra, eu vou optar e colocar primeiro um pouquinho mais de saturação e eu vou experimentar e ir mais também para o azul lá. Ficou ainda mais forte ainda os galhos e vejo que os galhos se destacaram bastante do que estava antes, né? Então eu estou satisfeito. Eu posso ir agora aqui em rio saturation, né? Vou aqui em saturação. Vou dar um pouquinho de verde aqui, que você vê que está um pouquinho apagado. O verde, ele faz parte e o amarelo junto, então não adianta você dar muito verde aqui, que ele não acende não, mas quando você dá amarelo, ele já acende um pouquinho mais. Automaticamente, o amarelo e o laranja aqui, vocês vão aumentar o piso e isso vai dar contraste com os galhos, destacam os galhos, né? E, legal. Eu posso dar um pouquinho mais de azul ainda, vai ficar mais o céu azulado e mais os galhos destacados que eles estão com tons de azul, né? Eu vou tirar aqui o púrpura, se tiver alguma infiltração de púrpura aqui que tinha na imagem e magenta, que eu não quero, tá? Eu vou agora em rio aqui. O que tiver de amarelo, eu quero que seja laranja. Olha o que aconteceu com o piso. Aumentou ainda mais o piso. Tudo que era meio amarelado ficou mais puxado para o laranja, tá certo? Aqui, tudo que for um azul cian, eu quero que aumente o azul escuro. Olha como aumentou ainda mais os galhos aqui, o destaque dos galhos. Isso é muito bacana, tá? Bom, feito isso, eu tenho aqui a imagem já editada com as cores que eu queria, né? E ainda eu posso voltar aqui embaixo nas altas luzes e nos chevos aqui do splitone e fazer aquilo que eu fiz antes. Eu quero que fique mais puxado para as altas luzes ou para a sombra, né? Eu posso dar um balanço bacana. Eu já tinha deixado aqui no meio porque eu achava que estava bom aqui no meio. Não precisava mexer mais, não. Então, eu tenho aqui, vocês podem ver aí, bem destacado aqui os galhos, né? E bem destacado as cores da minha imagem, tá certo? Bom, o que nós temos para hoje é isso. Espero que vocês tenham aproveitado. Lembrando que amanhã, dia 13 de julho, nós teremos a transmissão ao vivo pelo canal às 9 horas da noite. Basta acessar o canal que às 9 horas a gente vai estar entrando ao vivo lá. Vocês podem fazer perguntas e bater um papo com a gente. Ok? Fiquem com Deus. Um abraço. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto